Jesus disse que onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. A palavra cadáver, em grego pitoma, significa caído. O abutre, uma ave de rapina da família das águias, se destaca por sua principal característica, alimentar-se de coisas mortas. Embora pertença à mesma família das águias, o abutre não possui a majestade, a força ou a nobreza da águia. Enquanto a águia é símbolo de vigor, visão aguçada e capacidade de voar em grandes alturas, o abutre representa o oposto, preferindo se alimentar da morte e da decadência. A metáfora que Jesus utiliza ao mencionar os abutres nos ensina muito sobre a natureza humana e nossa relação com Deus. Assim como os abutres se reúnem em torno daquilo que está morto, existem pessoas que se alimentam das falhas, quedas e fraquezas dos outros. Elas se alegram com a desgraça alheia, criticam, julgam e disseminam negatividade. Esta atitude se assemelha aos abutres, que, ao invés de procurarem algo vivo e vibrante, buscam o que está decadente. Infelizmente, muitos de nós, em algum momento, já nos comportamos como abutres. Talvez tenhamos nos alegrado com a queda de um irmão, a falha de um líder ou a desgraça de alguém. Esse comportamento reflete uma falta de compaixão e de misericórdia. Misericórdia é a capacidade de colocar o coração na miséria alheia, de sentir a dor do outro como se fosse a nossa. Quem já precisou de misericórdia sabe o valor que ela tem e a importância de estendê-la aos outros. Se a dor do seu irmão não te afeta, isso revela uma doença espiritual em seu coração. Ela voa alto, acima das tempestades, usando as correntes de ar para elevar-se ainda mais. Por isso Deus nos chama a não nos contentarmos com o que está morto, mas a buscar vida em abundância em Cristo. Deus nos quer fortes, renovados e focados nele. Ele nos chama a viver acima das circunstâncias, a não nos deixarmos abater pelas dificuldades ou pelas quedas dos outros. Ao invés de nos comportarmos como abutres, devemos ter o coração de águia, voando acima das tempestades e vivendo na plenitude que Deus nos oferece. Amém. Muito obrigada por assistir, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Graça e paz, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.